Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é o quarto dia dos nossos rituais matinais. Então, hoje vamos começar por acender uma vela, se tu quiseres, como é óbvio. E eu vou utilizar o meu pau santo. Se tu tiveres pau santo, podes acender o pau santo. Se não tiveres, pode ser sálvia ou um incenso que tu gostes. Ou apenas utilizar uma essência. E vamos limpar o nosso campo áurico. Deixando o fumo tocar o nosso corpo. Sente o aroma. Pode expulsar o teu pau santo. E fechas os teus olhos. Palmas das mãos para cima. Coluna direita. Sente a tua respiração. O mantra de hoje é Eu mereço alegria na minha vida. Eu sou feliz. Eu mereço alegria na minha vida. Eu sou feliz. E vamos iniciar a nossa prática. Esfregando as mãos. Uma na outra. Para ativar os nossos meridianos. Para ativar os nossos chakras. Esfrega também na parte de fora da mão. Depois na outra. Sacode. E inspira pelo nariz. E expira pela boca. E vamos fazer tapping na zona do nosso terceiro olho. E vamos abrindo até a zona das têmporas. No topo da cabeça, chakra coroa, até à nuca, sacudiu. Topo da cabeça, chakra coroa, até à nuca e soltou. Topo da cabeça, chakra coroa, desce e soltou. Agora aqui um bocadinho mais de lado. Mais de lado, perto das orelhas. E vamos agora fazer nesta zona, abaixo dos olhos. Inspira. Soltou. Aqui na zona do queixo. Inspira. E agora vamos para baixo da nossa calabícola. Podes colocar os teus dedos assim. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. No centro do peito, mas aqui tu vais utilizar só uma mão. Podes utilizar só os dedos, como tu podes fechar a mão. E vamos dar toques. Eu vou dar devagarinho, que é por causa do microfone, para não se ouvir muito. Eu mereço. Eu mereço felicidade na minha vida. Eu mereço felicidade na minha vida. Eu sou feliz. Abaixo do peito. Eu mereço alegria e felicidade. Outra vez, inspira. E agora, mesmo punhos fechados. Outra vez, estamos a acordar os nossos chakras, os nossos brilhantes, os nossos órgãos internos. Sacudeu. Inspira. Ires as palmas das mãos para baixo e recebe o chi, o prana, a energia positiva do universo. Mais duas. Inspira. Visualiza a energia entrar no topo da tua cabeça, descer por todo o teu corpo, preenchendo-te com energia positiva. Ok. Vamos colocar os braços nesta posição. Abre as tuas mãos. Inspira. Olha lá para cima. Abre o teu coração. Inspira. Levas o teu umbigo lá para trás. Em caracola. Inspirou. Inspira. 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 Inspira milhares de partículas de energia positiva. Inspira. Inspira tudo o que não te serve mais. Ok. Agora vamos trocar. O pé que está à frente, vais passá-lo para trás e o que estava atrás fica à frente. E vamos continuar o mesmo movimento. Tá? Inspira. 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 Abre o teu peito. Visualiza. Inspira as milhares de partículas de luz. Inspira. Solta o que não te serve mais. Inspira. Expira. E solta. Muito bem. Vamos então colocar na postura dos quatro apoios. Ok. E vamos inspirar. Vais arquear a tua coluna. Vais levar o teu umbigo ao tapete. E olhas para cima. Ao expirar, vais colocar agora os dedos dos teus pés no tapete. Expira. Tira os joelhos do chão. Não precisas de esticar as pernas todas porque agora é de manhã e então custa um pouquinho mais. Joelha ao chão. Inspira. Olha lá para cima. Expira. Joelha ao chão. Inspirou. Movimentos Mindfulness, bem devagar. Expira. Mais duas. Inspira. Joelha ao chão. Arqueia as tuas costas como se quisesses levar o teu umbigo ao tapete. Expira. Mais uma. Uma. Respira. 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 E fica aqui. Dobras a tua perna direita. Esticas a direita. Dobras a esquerda. E vai trocando. Ok. Olhas em frente e vais trazer a tua perna esquerda para a frente do tapete. Joelho direito vai ao chão. Joelho direito vai ao chão e sobe o tronco. Aqui vais deixar o peso da tua anca ir para baixo. Respira. Novamente os braços aqui. Inspira. Arqueia as costas. O que tu conseguires. Não precisas de forçar. Lembrando que agora de manhã nós temos que ser, praticar Haimsa. A não violência. Contigo mesmo neste caso. É de manhã. Então espreguiça só o que te fizer sentir bem. Inspira. 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 A última. Inspira. Inspira. E vamos colocar as mãos no chão. Vais tirar o joelho do tapete. Passas a perna lá para trás. Se quiseres podes colocar os teus joelhos no chão e descer. Ou então esticados e descer. Bujangasana. Adhamukha. Ok. Vamos repetir o mesmo para o outro lado. Então vamos trazer agora a perna direita para a ponta do tapete. E o joelho ao chão. Subimos o tronco. Inspira. Desce. Alinhas o teu corpo. A tua anca virada para a frente. Não é assim. É bem certinha para a frente. E vais subir os teus braços. Aqui não. Aqui não. Aqui vais tentar alinhar o teu cotovelo ao teu ombro. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Aspreguiça. Abre o teu coração. Expira. Mais uma. Expira. Mãos ao chão. Novamente tiras o teu joelho esquerdo do tapete. E desceu. Postura da cobra. Bujangasana. Balassa na postura da criança. Testa no tapete. E respira. Muito bem. Solta o peso da tua testa no tapete. Balança a tua testa. A tua cabeça de um lado para o outro. E agora o que é que vamos fazer? Vais subir o teu braço esquerdo. E o teu braço esquerdo vai passar por baixo do teu peito. Por baixo do teu braço esquerdo. Oh meu Deus. Passas o teu braço direito por baixo do teu braço esquerdo. Eu já estou a trocar o meu direito com o esquerdo. Respira. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu aceito a alegria na minha vida. Eu aceito a felicidade na minha vida. Vamos levar o braço direito para a frente. E desta vez vamos levar o esquerdo por baixo do peito. E vamos olhar para o lado direito. Volta ao centro. Volta ao centro. Esticou. E subiu. Vamos sentar. Espero que tenhas gostado desta prática. Agora abaixo deste vídeo tens a nossa meditação. São apenas 5 minutinhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.